Felhinhos, hoje dica de posicionamento que não é assim, isso aí é só quando você fez 20 entregas, aí para o minuto, aí você dá uma dormidinha aqui assim, já era, mas não é esse posicionamento que eu quero ensinar pra vocês, é posicionamento de pilotagem numa mototrail XRE300, agradecer a Honda que cedeu o modelo pra eu fazer o test glide, depois vocês vão ver no canal também, não sei se esse vídeo vai vir antes, se vai vir o test glide, enfim, mas eu agradeço a Honda aí pela confiança e disponibilizar a máquina. Eu vou aproveitar e já fazer o vídeo, é o seguinte, você vai se surpreender o que você vai ouvir aqui hoje, tá? Primeira coisa é que você tem que deixar os manetes, uma vez que você está com o tronco mais alto aqui, num conforto onde não faça ângulo aqui no seu punho, para não criar uma tendinite ou até um desconforto na frenagem e fadigar aqui e você começar a tensionar teu antebraço. Então, deixar ele aqui alinhado para que você faça a frenagem e não crie ângulos é importantíssimo, assim como está esse aqui agora, certo? Isso aqui, tem que estar reto, perfeito? Muito bem. Então, ajusta aí, tanto o do freio quanto da embreagem, para você. Como na esportiva, na treio pelo guidão, o braço também, apesar de mais alto, vai ficar em ângulo, então você vai ficar desta forma aqui, certo? Ó, fica confortável, o corpo está relaxado e você fica com movimento disponível para qualquer coisa que acontecer, você poder acompanhar ou até mesmo evitar, mas acompanhar. Então, este aqui é um modo urbano de andar com a treio e quando você vai para a terra, automaticamente você faz isso aqui, ó. Você aumenta o ângulo aqui, cresce esse movimento, vem para frente, para que você fique paralelo às bengalas e você fique com mais controle, uma vez que aqui fica tudo muito solto, fica chacoalhando, chimando e você não pode anular, tem que acompanhar, mas está dando esse, entre aspas, peso de guidão aí, para você conseguir fazer uma pilotagem mais segura. E aí, lógico, trava o joelho aqui, vai trabalhar, às vezes está numa parte mais de areia fofa, tem que trabalhar o peso mais aqui na rola traseira, ou às vezes está numa adecida e quer dar uma olhada, está freando com os dois aqui, combinando, travando o joelho aqui, ou está num momento de terra e você tem que trabalhar com a perna aqui para cá e para cá, mas sempre lembrando do braço em ângulo, que é como a gente fica nas pilotagens de off-road. Eu não sou um expert em off-road, mas o pouco que eu pego de dica lá com o pessoal, eu estou tentando passar aí para você, tá? Então, dessa forma aqui, você vai ter uma pilotagem mais segura no off-road. Vindo para o on-road, que é a minha área, o que você tem que fazer? É o pêndulo, assim como uma esportiva, assim como uma custom, só que menor, tá? Então, o quadril vai trabalhar assim, né? Você vai ficar com meia bunda no meio branco, perfeito? Meia nádega aqui, o sphincter bem no rasgo, certo? E esse trabalho acontece igual, você vai apresentar aqui, isso aqui, esse movimento existe. Então, lembra do pé? O vídeo de dica do pé? Você força o pé, automaticamente você força a moto. Tá vendo? Viu? Beleza. Então, encaixou ele aqui, sai e ó, é um trabalho uniforme. Tronco, quadril, perna, abre um pouquinho. Quando você faz isso, você cria um flap. E automaticamente, um vetor. E aí você ajuda a moto a vir para dentro da curva e você consegue também forçar mais aqui e fazer um raio, um luxo. Perfeito? Vou para o outro lado e já era. É isso aqui, tá vendo? O joelho aqui no tanque, trazendo mais a moto se quiser e tal. Esse jeito aqui, já era. Então, o péndulo, ele é menor, mas ele existe. Por quê? Porque você, quando você faz isso aqui, ó, é como você faz no off-road, ou quando você pega uma lombada. Você deixa a moto com a suspensão livre para copiar tudo. Aqui, ó, está livre para pegar a imperfeição, para trabalhar, para ficar só. Você não está atrapalhando. Do que quando você fica aqui igual um... Baby, um pirulito racing. Eu estava na moto, foi quando ela chimou. Beijei a boca do asfalto, era tão bom. Eu ia com o braço esticadão, atrapalhando a moto inteira. Fiquei rendido sem as duas mãos. Então, para de ser pirulito. Aqui, ó, trabalha, faz junto, leva. Tenho medo de sair do quadril. Trabalha o tronco, ó. O que eu quero tirar, eu já venho, saí no quarto, tito rabar aqui e já... E já era. Então, é isso aqui, ó. Esse trabalho, ele tem que existir. É menor, é óbvio, né? Não vai tentar ficar igual uma alucinação, mas trabalha. Uniforme aqui, ó. Ajuda a moto. Você vai ver como vai melhorar bastante. E é o que eu faço. É óbvio que você não vai gostar do joelho no chão aqui. Mas você ajuda, você trabalha. Então, o pêndulo, ele é universal. E o que você precisa saber? Que o pêndulo, você vai aplicar acima de 60 km por hora. Por quê? Porque daí você tem o acontecimento junto, ó. Porque quando você puxa aqui o tronco, ó o guidão. Automaticamente, o trabalho acontece. Só que para você conseguir executar, você tem que ter o efeito giroscópio aqui. Que é alcançado acima de 60 km por hora. Porque daí você tem o peso, você tem a inércia, você tem a gravidade. Tudo atuando junto. E aí você consegue trabalhar o contra-exterço automático no pêndulo. Facilitando o seu ataque de curva, o seu contorno de curva, a sua trajetória. Perfeito? Então é isso aí. Ângulo em tudo. Vai curtir esse rolê. E você aqui, ó. Você consegue até mesmo fazer uma frenagem melhor. Certo, ó. Travando o joelho aqui. Não deixando a traseira ficar solta e vir. Tá? Você consegue trabalhar melhor a moto aqui, ó. Perfeito? Ó. É isso aí. Maravilha? É isso, filhinhos. Espero que vocês tenham gostado. Uma dica aí de moto trail pra vocês. E o que surpreende é que, na verdade, o pêndulo, ele é em qualquer moto. Tanto é que os caras de supermoto andam de forma speed. E aí quando o cara é da terra e vem, ele anda mais ereto. Com o pé esticado e tal. Então, isso tudo, você consegue adaptar no seu estilo de pilotagem. Perfeito, filhinhos? Tchau, tchau, tchau. Aguarda o próximo vídeo. Curte e compartilha esse vídeo que é luxo e vai ajudar todo mundo. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.